Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje a Polícia Civil apresentou mais duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte do soldado Paulo Portilho. A polícia ainda aguarda a identificação para confirmar se o homem encontrado decapitado na M-010 no último sábado também é um dos envolvidos no assassinato do PM. José Clédisson Rodrigues, conhecido como Menor do Chapa, foi capturado no fim de semana quando tentava fugir com a namorada dele para o município de Novaripuanã, interior do Amazonas. Polícia militar de forma bem operacional conseguiu entrar na embarcação sem que fossem vistos e conseguiu efetuar a prisão desse indivíduo junto com essa mulher que se encontrava na parte superior do barco, inclusive com um quilo de substância entorpecente. Menor do Chapa negou que tenha ajudado matar o soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, encontrado enterrado na semana passada na invasão Buritizal Verde, no Nova Cidade, zona norte da capital. Na versão dele, ele relata que ele apenas cavou o buraco e enterrou o corpo, justamente com outros envolvidos. No entanto, ele nos relata toda a dinâmica do fato e os seus comparsas relatam que ele participou sim ativamente, tanto da contenção do soldado para segurar ali enquanto estava sendo executado. Já Renata Lima Silva, a dona redondinha, namorada de um dos líderes do tráfico de drogas na invasão, se entregou à polícia na sexta-feira. Conforme as investigações da Polícia Civil, Renata instigou os homens para que matassem o policial. Ela ficou lá incitando todos eles e como eles são aviões do tráfico e ela é esposa do 02, digamos assim, lá do tráfico, todos obedeceram. Então, ela também está, ela vai ser indiciada por homicídio, até porque ela incitou e deu a ordem para que executassem. Renata é namorada de Bruno Medeiros Mota, o filé, que segue foragido com Henrique Silva, o Quinho, Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio, William Paiva, o Sorriso e um homem apontado como líder do tráfico de drogas na invasão buritizal, identificado apenas como gigante. A polícia agora trabalha para confirmar se o corpo encontrado decapitado no último sábado na M010 é de José Isaac Santos, o trem bala, também envolvido na morte do soldado Portilho. De acordo com a Polícia Civil, o corpo segue no Instituto Médico Legal, aguardando pela identificação de algum familiar, ou até mesmo que seja feito um exame de DNA para confirmar a identificação, uma vez que a cabeça ainda não foi encontrada. Tem algumas características físicas, como tatuagem, outras coisas, que possivelmente seja um desses acusados, seria o Isaac. No entanto, até o momento, nenhum familiar compareceu ao ML e nos pôde dar um reconhecimento formal, então não posso afirmar. Até agora, seis pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos, suspeitos de envolvimento no assassinato do policial militar. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho. O detalhe agora é que pessoas de todas as faixas etárias vão poder ser imunizadas na capital e no interior. Fila grande neste posto de vacinação na zona centro-sul de Manaus é que quem não faz parte do grupo prioritário, como idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes ou quem tem doenças crônicas, por exemplo, pode tomar a vacina contra a influência gratuitamente. A campanha de vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias foi estendida para toda essa semana. Vai até o dia 9 de junho, sexta-feira, é que o estoque ainda é grande, ainda há muitas doses disponíveis. Daniela tem 30 anos de idade, não faz parte do grupo prioritário. Quando soube que poderia se vacinar essa semana, correu até o posto de saúde. É muito importante que todos venham tomar, né? Agora que está aberto para todas as idades, todas as faixas etárias, né? Está mais tranquila agora? Bem mais. No Amazonas, 83,52% da população que faz parte do grupo de risco foi imunizada. Em Manaus, quase 98% do grupo foi vacinado. 334.482 doses estão disponíveis em todo o estado. Aqui em Manaus, são 50 mil doses para a população em geral. O restante é para a segunda dose das crianças. A vacina contra a gripe é disponibilizada em todas as UBSs. A gente está disponibilizando, está mantendo o estoque disponível para que a gente possa aumentar a vacinação desse grupo de pessoas mais vulneráveis e destinando o restante 50 mil doses para os demais usuários do sistema de saúde. A vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e até 75% a mortalidade por complicações da influenza. Por isso, o Iramar, que teve o que pagar para tomar a vacina no ano passado, aproveitou a gratuidade em 2017. Que as pessoas venham, né? E aproveitem porque gripe também mata, né? E a vacina é cara? Bastante. No site da Censa, é possível identificar as UBSs que funcionam das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Para quem não pode se locomover, basta agendar a visita dos agentes de saúde pelo telefone 0800 280 8 280. O deputado federal Silas Câmara confirmou hoje a pré-candidatura ao governo do Estado. O primeiro turno da eleição tampão será no dia 6 de agosto. Na última eleição, o deputado federal Silas Câmara teve o apoio de apenas duas coligações. Agora, além do próprio partido, o republicano brasileiro, o PRB, o pré-candidato vai receber o apoio do PSC, Partido Social Cristão, do PTC, Partido Trabalhista Cristão, e do PPL, Partido Pátria Livre. Nos últimos anos, tem sondado a caminhada do Silas, a forma como ele desenvolve a política. Um cara muito ativo, um cara muito determinado a estar junto da população, que dá assistência ao interior do Amazonas, não somente em Manaus, mas no interior do Amazonas. O vice na chapa de Silas é o coronel da Polícia Militar, Amadeu da Silva Soares Júnior, o mesmo com quem o parlamentar disputou a eleição para a Prefeitura de Manaus no ano passado. Eles ficaram em terceiro lugar, com mais de 115 mil votos. Nós vamos agora começar a trabalhar com alguns técnicos a montagem do plano de governo para esse um ano e três meses, que é o mandato que o governador tampão terá. Uma candidatura que o povo do Amazonas conhece, porque conhece de ver e de falar. E eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença nessa eleição. Além de Silas Câmara, outros nomes devem concorrer nas eleições para governo do Amazonas. José Ricardo do PT, Luiz Castro da Rede, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto do PHS, o vereador Marcelo Serafim do PSB, figuram também como possíveis candidatos o ex-governador Amazonino Mendes do PDT e o ex-deputado estadual Marcelo Ramos do PR, além do senador Eduardo Braga do PMDB. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma campanha de educação ambiental na Avenida de Jaume Batista. 5 de junho, dia em que o mundo comemora o meio ambiente. Mas nem tudo é festa quando tocamos no assunto que preocupa as entidades públicas e privadas. A preocupação que nós temos hoje com o lixo descartado na rua de forma totalmente irresponsável é que esse lixo vai para os igarapés. E os igarapés estão todos contaminados por esse lixo, mesmo com o poder público agindo da maneira que está agindo, que nós vimos hoje, andamos pela cidade e vimos que realmente o poder público está trabalhando. Mas assim, se não tiver o envolvimento da sociedade, também apoiando e se envolvendo, tenho que participar disso, tenho que limpar a minha cidade, vai ficar difícil. O cheiro é ruim, vetores de doença, tudo isso é causado pelo lixo descartado nas ruas que vão para os igarapés. O Instituto Nacional de Defesa da Natureza, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizaram uma ação de conscientização na Avenida de Jaume Batista durante a tarde de hoje. Sacolas de lixo para carros e mudas de plantas frutíferas e ornamentais foram distribuídas. A gente tem que ter a preocupação com o futuro e também o que a gente pode ver é com relação às enchentes agora. A gente vê muito lixo na beira do igarapé, então falta a conscientização mais da população. Nós temos uma propriedade, uma reserva e a gente só desmata o necessário que a gente vai usar. O resto do sítio da nossa família está todo intacto. Nosso principal foco é a educação ambiental. A educação ambiental vai gerar muitos bons frutos. A gente diminui a limpeza, diminui uma série de coisas. Hoje a gente tem vandalismo com as nossas mudas que são plantadas e a gente vem conseguindo diminuir muito pela educação ambiental. As ações devem continuar até o fim da semana. A TV em Tempo também vai aderir campanhas de preservação ambiental. E é em parceria com o IBDN. A partir de hoje, todos os resíduos serão descartados de forma correta. Nós vamos fazer os inventários de todas as ações que fazem a emissora. Depois vamos fazer um plantio de árvores aqui na cidade de Manaus que vai tirar da atmosfera todas as emissões de gás de efeito estufa das atividades da rede em tempo. E neste domingo, milhares de fiéis participaram da celebração de Pentecostes no Sambódromo, zona centro-sul de Manaus. Olhares e mãos elevadas ao céu. A fé tomou conta do Sambódromo. Todos os anos eu venho participar, né? Então é um momento muito especial, né? Que todos aqui estão com essa mesma emoção, essa mesma sintonia para comemorar. Para cada uma das 100 mil pessoas que estiveram aqui neste domingo, a celebração de Pentecostes tem um significado especial. E olha, tinha gente de vários locais, como o seu Raimundo, que veio de Iranduba. Todos os anos nós fazemos uma grande festa, né? E nos sentimos muito felizes de estarmos em família, né? Já essa missionária veio de mais longe, lá da Itália. Para nós católicos, Pentecostes, é realmente maravilhoso, porque a descesa do Espírito Santo é a nossa força, o nosso amor. Deus criou com o Espírito Santo, não vamos ter medo de nada. Pentecostes fala sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo depois de 50 dias da Páscoa. É o nascimento da Igreja. O dia que os apóstolos queriam coragem e saíram, anuncia do Evangelho, é o nascimento da Igreja. É a comunhão, a unidade da Igreja. Também festa do compromisso com a verdade, com o anúncio do Evangelho. O domingo foi também de reflexão sobre a diversidade da Amazônia. Por meio de coreografias, os jovens mostraram a importância e os benefícios das plantas da região. Em meio a tantos fiéis, teve quem aproveitou o momento para agradecer e fazer um pedido. Muita paz, muito amor para as pessoas, né? Que agora é muita violência aqui em Manaus. Peço ao Divino Espírito Santo que dê essa graça para que a minha mãe faça uma boa operação na pista. E um dos momentos marcantes foi a chegada de Maria, mãe de Jesus, que emocionou a todos. Essa já é a 21ª edição da festa de Pentecostes, que teve o tema Vem Espírito Santo com Maria cuidar da Amazônia. A celebração reforçou o sentido da fraternidade e renovou a fé e a esperança de muitas pessoas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.